Fala galera, Renata Jardim na área e hoje eu vim te dar uma dica rápida de como fazer para conseguir separar direitinho os tons no decalque. Sabe aquela dificuldade de separar uma cor da outra dentro de um decalque complicadão? Então, é uma dica bem curta, mas que vai te ajudar muito nessa parte. Então, bora para a dica! Aqui tem essa separação, aqui também tem essa separação, porque aqui é o mesmo marrom, aqui já é bem mais claro. Diferença de tom. E sendo de cabeça para baixo, é muito mais fácil de identificar que vocês não estão fazendo um olho, vocês estão separando uma cor da outra. Mesma coisa aqui. Não dá para ver muito melhor que aqui é uma cor e aqui é outra? Olha a diferença dessa cor para a outra. Parecia um degradê mais suave do mundo. No momento que eu fiz um traço ali, aqui é quase um esverdeado, um marrom esverdeado, e aqui já vai um marrom bem clarinho, bem aberto, mais dourado. Mesma coisa aqui. Olha a diferença de tom. Daqui para cá. Por mais suave que parecesse o degradê. E aqui tem o amarelo, que é o mais dourado. Aqui bem no meio, tem o mais claro. É isso. Isso é um lado de rosto inteiro. Então, não tem um milhão de pontilhados, um milhão de marcações, enfim. É isso. O que tem que ser mais marcado são os detalhes mesmo. A gente precisa ter eles para poder se guiar. Mas o principal é separar um tom do outro. É treinar a visão para isso. Então é isso. Principalmente quando um decalque é realista, ele parece um bicho de sete cabeças. E a gente chega a ficar com medo de fazer a tatuagem só por causa do decalque. Mas tem pequenos macetes como esses que ajudam muito na hora da gente identificar e separar uma cor da outra, mesmo quando elas não têm uma linha entre uma e outra. Então segue essa dica aí que com certeza vai dar boa. E assim, eu tenho muito mais coisa para te passar. E para conseguir reunir esse conteúdo, muito conteúdo, de uma forma mais objetiva, eu criei o Intensivão de Tatuagem, que é um evento que vai acontecer online e gratuito. Você pode assistir da sua casa e não pagar nada por isso. Ele vai acontecer do dia 27 ao dia 31 de julho. E para participar, tudo o que você tem que fazer é se inscrever. Eu coloquei o link aqui embaixo na descrição. Então corre aqui embaixo, clica no link, se inscreve e eu te vejo no Intensivão da Tatuagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho